A CIDADE NO BRASIL Será que fomos apressados Ou foi o tempo que parou Será que estamos parados Congelados no espaço Desde que estamos aqui Eu não quero saber Quem está por cima Quem está por baixo Com você o tempo para Sem você o tempo voa Sem você eu perco o tempo Com você me sinto imortal Eu quero ver você Ficar no meu lugar Eu quero ser você Ficar no seu lugar Será que fomos apressados Ou foi o tempo que parou Será que estamos parados Congelados no espaço Com você o tempo para Sem você o tempo voa Sem você eu perco o tempo Com você me sinto imortal Eu quero ver você Ficar no meu lugar Eu quero ser você Ficar no seu lugar Eu quero ver você Ficar no meu lugar Eu quero ser você Ficar no seu lugar Ficar no seu lugar Eu quero ser você Ficar no seu lugar Eu quero ver você Ficar no meu lugar Eu quero ser você Eu quero ser você Ficar no seu lugar Eu quero ser você Ficar no seu lugar Ficar no seu lugar